Eu me encantou Mas se tu queria só liga o parecido me Eu me encantou Mas se tu queria só liga o parecido me Eu me encantou Só peca Sei que tu gostado que eu te fode não Presta Tô ligado bem nessa visão só não Presta a fé A vida é uma festa Não se faz de besta Só se vive uma vez tá Desce o movimento Faz o movimento Oh Yeah Desce o movimento Faz o movimento Oh Hey Desce o movimento Faz o movimento Oh Yeah Desce o movimento Faz o movimento Sabe a cair Sempre tu faz tudo que te fode não presta Todo lugar eu tenho que pensar visão só não pede A vida é uma festa, não se faz de besta Só se vive uma vez só Movimento, desce o movimento Faz o movimento 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 Máquina de fazer sucesso Obrigado.